Se o tempo a se definir, o povo especial cresce a mim. Palavras não teriam fim. Definir o amor não dá, então direi apenas. Público e sempre entre nós. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Quero e vou renunciar, partir de mim mesmo. Para ser muito mais contigo. Sabes bem quem sou e como sou. Por favor, insista em me perdoar. Não precisa de me amar. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Precioso és para Deus e para mim. Precioso és para Deus e para mim. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos.